O que você quer? Vem jogar Mirão, olha o buraco no meio ali, você tem que jogar Vamos Mirão, vamos Ah não Vamos Pacheco, olha a bola, mas não chega Pacheco Vira, vira O que? O Cacá, levanta a mão Cacá, que esses caras não estão te vendo Cacá, vai Cacá, vai Vem, vem Abre o bate um pouco, está pegando bem nela Abre a atenção de revivar, tem que saber o que você vai fazer e decidir Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Nada aqui Ah, entendeu? Olha, ele fofou a bola Caralho Bota dele, bota dele, bota dele, bota dele Alguém? 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 Melão? Quem eu bota dele? Não me abre Caralho ہ Vamos lá 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 Vamos lá